Eu iria fazer outra pergunta, mas eu não vou perder essa deixa. Como é que é então para um lavajatista e um ex-lavajatista ser aliado na CPI de Renan Calheiros, que é um dos principais alvos da operação e um dos principais críticos? Essa é uma pergunta excelente, Renato. E é aquela que a gente mais escuta. Eu também gosto, porque eu sou sabatinado com essa pergunta. E é bom que a gente tenha a oportunidade de falar para um público amplo. Quem escolhe os participantes de uma CPI são os partidos. Renan Calheiros virou relator por indicação do MDB. Ele é um grande cacique do MDB. Eu não votei nele, o Fabiano não votou nele, ninguém votou no relator. Nós votamos no titular da presidência, o Omar Aziz, que foi também indicado pela segunda maior bancada. É assim que funciona o sistema. O ministro Nelson Jobim, em um dos cursos que eu fiz, ele fez uma frase muito interessante. No parlamento, quem escolhe o seu interlocutor não é você, é o eleitor. Então, foi o eleitor da Lagoas que colocou o Renan Calheiros lá. E se colocou, eu tenho que trabalhar com ele para chegar no resultado. E o resultado final da CPI me orgulha. Nós conseguimos produzir prova, nós conseguimos enfrentar situações que estavam ocultas. E isso se deu com toda tranquilidade e transparência. Não sou aliado de Renan Calheiros, não voto em Renan, nunca votei. Pelo contrário, tenho que me arrepender hoje de ter votado no Davi, mas era a alternativa que eu tinha. Melhoramos dois anos depois. Eu tive que escolher entre Rodrigo e Simone, melhorou bastante o Senado. Mas não tem nenhum tipo de aliança política. Tem um relacionamento de um colegiado que precisa ter maioria de votos para aprovar qualquer coisa. E isso persiste em tudo que a gente faz lá. Uma boa ideia precisa de 41 votos. Evitar uma péssima ideia da mesma forma precisa de 41 votos. E você só consegue isso negociando sem precisar abrir mão de nenhum princípio. Senador? Eu concordo, Ipsilíteris, com o meu colega Alessandro. Eu não sou membro da CPI, eu não sou nem titular nem suplente, mas eu entendo que como é função de um senador poder participar efetivamente, sempre que eu tenho oportunidade, que é dado a possibilidade de fazer alguma intervenção, eu estou aqui. Agora, quem efetivamente escolheu o presidente e o relator, isso foi uma decisão que passou pela bancada desses partidos e que nós temos que acatar dentro da democracia.